A gente tem a quarta edição do projeto Conselhos para Maceió, quarta edição e Fernão Velho dessa vez nessa venda, a gente conversava com a população o pessoal está feliz por receber esse projeto, enfim, qual a importância de trazer cultura para a comunidade? A gente dá continuidade ao projeto Conselhos para Maceió e as extremidades da cidade são locais de grande importância histórica e de agregação de comunidade tradicional, então aqui em Fernão Velho é quase que uma cidade à parte, lagunar, com montanha ainda, com mata atlântica um lugar tradicional e uma população que não tem acesso a praticamente nada é sonho do município ainda ter equipamento cultural em lugares como Fernão Velho assim como Empioca também, que é outra extremidade da cidade então é dessa forma que a gente chega até Fernão Velho como a gente quer chegar aos 50 bairros da cidade e com espetáculos, com concertos é a maneira de pensar que a cidade tem 50 bairros e que esses 50 bairros tem que ser abraçados então dessa forma a cultura vai chegando e acreditamos que temos avenidas aí pela frente ainda levar concertos e cultura aqui, riquíssima da nossa terra e nós vamos ter uma questão da nossa terra a gente vai ter um lugar de trabalho e aí e aí Obrigado.